A Vila Estava Grande O cara disse assim, uma brincadeira de dizer Vá pra frente vovózinha que a senhora vai pegar Suas laranjas O cadastro Se aproximou Da mesa disse assim, a velha vem pegar Se eu não der, eu chupo até seca Se eu não der, se eu não der, eu chupo até seca O que é isso, vovózinha? A vovózinha Pegou a caixa das camisinhas O que é isso, meu jovem? Se eu não der, eu já não A luz, vovó É camisinha, vovó O que é isso, ó? A camisinha de morango que a vovó recebe O que é isso, meu chupo até seca O que é isso, meu chupo até seca O que é isso, meu chupo até seca Então, eu já peguei